E essa música é de Zé Ramalho Internacional para a Glória de Deus, no palco NP3. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Lá no sertão, na goça, na rua ou na praça, ou em qualquer lugar. Lá no sertão, na goça, na rua ou na praça, até quando Jesus voltar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. O mais importante é falar do amor de Deus, para o mundo inteiro também participar. O mais importante é falar do amor de Deus, para o mundo inteiro também participar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar Vamos, vamos, vamos evangelizar Rede FJR, porto com o grupo missão Vão apoiar Rede FJR, porto com o grupo missão Vão apoiar Vamos, vamos, vamos evangelizar Vamos, vamos, vamos evangelizar Vamos, vamos, vamos evangelizar